Olá, amigos da Central do Franqueado! Eu sou o Dario. Eu sou o Júlio, nós somos parte da equipe da Central do Franqueado e o tema de hoje é, quais feiras de franquia eu devo participar? Feira de Franquias, evento onde o franqueador encontra o franqueado interessado na sua marca. Mas, eu te pergunto, quais feiras são as mais importantes e em quais eu devo participar, Dario? Em 2019, estarão ocorrendo diversas feiras a nível Brasil. Alguns dos principais organizadores destas feiras são ABF, Associação Brasileira de Franquias Franchising Fair, onde eles desenvolvem um trabalho de feiras itinerantes Franchising for You, onde eles realizam um trabalho de feiras de baixo custo onde eles têm um propósito bem diferenciado para franquias que estão começando E também o Sebrae, que atua com a Feira do Empreendedor onde ela realiza um trabalho muito mais focado para pessoas que estão querendo empreender Legal, Dario. E como é que um franqueador vai saber onde estão as melhores oportunidades deles? Depende muito do momento da franquia e em qual porte que ela está e em qual momento que ela está para fazer o seu processo de expansão As redes mais estruturadas e que estão com um volume grande de franqueados muitas vezes faz muito mais sentido eles aparecerem e eles estarem expondo em uma feira da BF onde tem um público muito maior, uma penetração muito maior de mercado e um volume de pessoas que muitas vezes vai ser muito mais interessante para estar expondo a marca Mas também existem possibilidades para franquias que estão começando e que justamente estão querendo realizar um trabalho diferenciado Algumas dessas feiras mais indicadas são a Franchising for You e a Franchising Fair onde eles fazem um trabalho muito bacana e muito interessante onde é muito mais pontual esse tipo de feira Por exemplo, a Franchising for You trabalha com um modelo low cost ou seja, baixo investimento para o franqueador onde todas as atividades de apresentação para potenciais interessados e franqueados ela já vem agendada, ou seja, o franqueador quando ele está indo expor a sua marca ele já tem uma agenda de todos os potenciais interessados na sua marca Outra feira interessante é a Franchising Fair Eles trabalham com feiras de médio porte realizadas a nível Brasil em determinados estados Muitas vezes ocorrem feiras no sul do Brasil em Porto Alegre no sudeste em Belo Horizonte, no nordeste em Salvador E são feiras muito interessantes onde tem um público direcionado que realmente está querendo investir em feiras e também buscando oportunidades no Franchising Além da Franchising Fair, também existe a Feira do Empreendedor que é uma feira direcionada para o público que está querendo buscar empreender ou está querendo uma nova oportunidade e é um modelo inicial que muitos empreendedores buscam oportunidades e estão realmente querendo começar um novo negócio Então fica a dica aí Independente do orçamento da sua franquia as feiras vão te ajudar a gerar negócios e alavancar o projeto de expansão da sua marca E você, franqueador ou franqueado que quer saber mais sobre o calendário completo das feiras de franquia que estarão ocorrendo em 2019 Acesse o link na descrição e acesse o nosso blog com as informações do calendário completo de franquias para 2019 Obrigado e até a próxima!